O, você tá malvido... Se aparecer o Felipe ao vivo, eu não tava gravando E aí galera, aqui é mais um vídeo no canal Felipe Gamer Então galera, eu vou jogar aqui Clash Royale, né? Cadê aqui, ó? Beleza! Tô entrando aí E ele vai jogar contra mim, galera Eu sei como eu perdi, mas é massa É, mas... Ele vai tentar jogar contra mim Beleza! Entra lá no live Deixa eu ver como é que faz Peraí, eu sei o que é isso Beleza, galera! Vou deixar o vídeo aqui, ó Galera, como vocês podem ver aqui, ó Eu vou deixar o vídeo aqui Bom, galera, como vocês podem ver aqui, ó Se ele vai focar Aí focou Eu vou... Tá agitando o meu vídeo pro canal Vai sair... É que uns 5 minutos sai o vídeo Então por enquanto eu vou jogar contra ele aqui, ó Vamos dar... Deixa eu deixar o meu sabor Deixa eu deixar o clipe Beleza! Vamos ver se ele vai aceitar Peraí, eu vou... Tô editando... Peraí, eu tô editando... Ele não aceita logo... Peraí, eu tô editando o meu vídeo, filho Não é um ser... Não? Não Desculpa, gente Eu acho que ele não vai... Galera, vocês estavam vendo aí que nos meus últimos vídeos aí Eu tava na Arena 9 Então, galera, eu consegui subir Pura cagada, né? Mas consegui Beleza... Verclã Ah... Ô louco, galera Tá fechado Beleza Então... Fácil, é só eu entrar em outro clã Galera, pra vocês aí que estão vendo a live Eu vou entrar em um clã que bom Beleza? Esse não vai Beleza Baú Dois Baú Dois Nossa, amor Beleza Aqui, ó Buscar Aqui Beleza Aqui, vamos ver Aí, galera Não tá dando aqui Beleza Então, galera Cadê o que eu achei lá? Vai ser esse que eu vou entrar, galera Tem 29 pessoas Vou falar a tag É... Hashtag Dois J Oito V Nove U P P Beleza Então, eu entrei aqui, ó Tem quatro online E aí, galera E aí, galera E aí, galera beleza galera vou batalhar contra o meu parceiro não do clã né nem conheço de beleza mandei um joinha aqui pra ele beleza pronto galera ele jogou o tornado aí ele mandou o que é muito bem beleza uau esse cara só tá jogando essas coisas galera tô vindo de levar minha torre com isso ainda beleza ele ainda fica mandando um bom jogo ele só tem foguetão desse jeito vai levar minha torre assim beleza sai daqui ele só tá jogando foguetão ele vai levar minha torre do rei com isso vai galera olha minha torre galera ele vai ganhar só com isso o que é nossa ele tá jogando só foguetão e foguetão é o rock galera eu vou perder quero ver ele jogar mais um rock só que ele não tá querendo acertar a torre ele tá me zoando ele tá jogando pra errar mesmo e quantas pessoas na live o que é e quantas pessoas na live nem uma beleza já tá irritando já esse troço tô vendo ele perder ainda mentira ele não vai perder beleza entra aí fazê-lo por favor galera ele quer ai beleza ele lembra lembra minha torre então galera então galera galera lembra minha torre escreve no chat beleza beleza Beleza